Uma forma de concreto de um pilar ou de viga necessariamente usa madeirite, madeira, tábua ou um monte de prego. Quando você vai desformar, seria ideal num prédio de apartamento, por exemplo, desformar o andar de tipo número 1 para passar aquela forma para o andar de tipo número 2, que é igualzinho ao 1. Não muda muito num prédio, não muda nada praticamente. Agora, com esses acessórios para forma, por exemplo, um tensorzinho, que é esse bichinho aqui, você fixa e trava a forma de concreto sem um prego. Ele permite utilização constante por vários e vários outros desusos, ou seja, formar, manter a forma e tirar a forma. E você desforma com facilidade e não destrói a forma com aquele pé de cabra abrindo, forçando a barra para separar o madeirite do concreto. E às vezes está meio grudadinho e tal. Nós desenvolvemos uma sistemática baseada em aço na parte de baixo e cunha sem rebite na parte de cima, porque ela é montada. É a única que tem no mercado há 35 anos, até hoje não foi imitado, nunca foi igualado. E a exclusividade nossa, a forma, a forma combinada, mista, de aço e fundido.